Música Meu coração, oh venha em paz, Senhor Louva-me as mãos do meu encaminhador Viva a minha espécie para eu conseguir guardar Desejo, Senhor, o meu perdão achar Me limpo e puro, meu coração de dor Senhor, reino oferta por meu tão grande amor E com alegria e com gratidão De louco, te adoro, pois me festai Meu coração Aleluia! 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 Conversa! Lala! Aleluia! Aleluia! Amém. Senhor, rei oferta, por teu tão grande amor, e com alegria, e com grande grande louco, te adoro, vos lhe festas. Senhor, rei oferta, por teu coração, e com grande grande louco, te adoro, vos lhe festas.